Hoje Eu Estava Hoje Eu Estava Me Lembrando Como Eu Vivi Antigamente Não Havia Aceitado A Jesus Eu Era Tão Diferente Pensava Estar Feliz Daquele Jeito Mas No Fundo Eu Sabia E O Homem Que Não Conhece A Jesus Ele Não Tem Alegria Havia Um Vazio No Fundo Da Alma Mas O Espírito Santo Trouxe A Calma E Acalentou O Meu Coração A Solidão Ontem Foi Embora E Aos Poucos Foi Mudando Minha História Eu Vivo Com Cristo Agora E Pelas Elas Eu Vou Caminhando Quebrando As Correntes Com Jesus Eu Vou Passando Hoje Tenho A Promessa E Não Há Baleiras Que Possa Me Impedir É Preciso Acreditar Pra Promessa Acontecer Pois Se Cristo Estar Comigo Pois Se Cristo Estar Comigo Eu Sei Que Eu Vou Vencer Vai Chegar O Meu Momento É Uma Questão De Tempo Com Jesus Eu Vou Vencer A Vem Um Vazio No Fundo Da Alma Mas O Espírito Santo E Acalentou O Meu Coração A Solidão A Solidão A Solidão A Ana O meu momento é uma questão de tempo Com Jesus eu vou vencer Com Jesus eu vou vencer O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Choras baixinho Não tem ninguém pra conversar Angustiado Até pensa sem parar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Vaso que era rachado Agora é vaso de valor Vaso que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu A luta é grande Mas Deus precisa trabalhar Moldar o vaso Pra depois ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o vaso Faz o vaso Faz o vaso que era rachado Agora é vaso de valor Faz o vaso que estava encostado Agora é vaso de louvor Faz o vaso de louvor Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu 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 Não acreditaram nas promessas que o Senhor havia feito pra mim Me apontaram o dedo e me disseram, você não vai conseguir Eu vou pagar pra ver, você desiste Quando eu pensei que não havia mais jeito pra mim, Deus estava ali Meu filho, eu tô contigo na peleja, o que eu prometi eu vou cumprir E se o mar está na frente, ele abre pra mim Se a muralha é muito grande, ele faz cair Porque ele tem, ele tem todo o poder E se a tempestade é longa, logo vai passar Se as ondas se agitam, ele acalma o mar Porque ele tem, ele tem todo o poder Por muito tempo eu tive que lidar com a desconfiança Não acreditaram nas promessas que o Senhor havia feito pra mim Me apontaram o dedo e me disseram, você não vai conseguir Eu vou pagar pra ver, você desiste E quando eu pensei que não havia mais jeito pra mim, Deus estava ali Meu filho, eu tô contigo na peleja, o que eu prometi eu vou cumprir E se o mar está na frente, ele abre pra mim Se a muralha é muito grande, ele faz cair Porque ele tem, ele tem todo o poder E se a tempestade é longa, logo vai passar Se as ondas se agitam, ele acalma o mar Porque ele tem, ele tem todo o poder E se o mar está na frente, se o mar está na frente, ele abre pra mim Se a muralha é muito grande, ele faz cair Porque ele tem, ele tem todo o poder E se a tempestade é longa, logo vai passar Se as ondas se agitam, ele acalma o mar Porque ele tem, ele tem todo o poder Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar E o seu espírito em mim Se mover Se mover, como vê A minha emoção E o seu amor invadir Minha alegria fluir Em meu coração Eu quero mais, muito mais Do seu amor Amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Minha razão de viver Minha razão de viver Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar É te amar A minha razão de viver A minha emoção Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Eu quero mais, muito mais Você é o seu poder Você é o seu poder Você é o seu poder Você é a razão de viver Eu quero mais, muito mais Eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é a razão de viver Olhando aqui de cima Eu pude reparar Que com o tempo O homem ia se perder Um recado Vivendo em um mundo Cheio de mentiras Cheio de enganações E de maldades E sem perceber Estava caminhando Por um caminho errado E eu tinha Que fazer alguma coisa Pra mudar Todo o rumo Dessa história E fazer o maior Do sacrifício Para o meu povo Salvar Eu enviei Meu filho amado Pra salvar o homem De todos De todos os pecados Que tens cometido Livrá-los da dor E sem saber E sem saber Toda a verdade O que fez o homem Mandei o meu filho Pra salvar o mundo E o mundo matou De todos E agora pra cantar comigo Engano 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 E fazer o meu E fazer o meu Verdade Verdade O que fez o homem Mandei o meu filho Pra salvar o meu filho Pra salvar o meu filho Pra salvar o meu filho E o mundo E o mundo matou E o mundo matou Mandei o meu filho Pra salvar o mundo E o mundo matou E o mundo matou Amém. 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 É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado pra vencer e reinar com ele. Deus vai na frente garantindo uma vitória para os filhos seus. Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus. Vai sair a guarda rocha, com este Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as tragas e humilhou o tal de Faraó. Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Não há Deus como esse Deus. E adornais, adornais, adore o nome dele. Faz a morte vira vida, pra tudo tem uma saída. Faz em ti um campeão. Faz em ti um campeão. Parado à beira do caminho. Cabisbaixo e sem direção. Se sentindo tão sozinho. Coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou. De tanto sofrimento. De tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora. E Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar. Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido. Foi ungido, foi remido e separado pra vencer. E reinar com ele. Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus. Quebrando as correntes. Sujeitando os inimigos porque ele é Deus. Vai sair água da rocha. Com este Deus não há quem possa. Não há como o nosso Deus. Lá no Egito trouxe as vagas e humilhou o tal de Faraó. Exaltou a Israel. E fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte e vira vida. Já tudo tem uma saída. Não há Deus como este Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro. Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro. Te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele. Faz a morte e vira vida. Pra tudo tem uma saída. Fazer-te um campeão. Fazer-te um campeão. Adoro eu. Verdade tanto se o seu caminho. Meu möglichst t texts carizam, echo- sedimentar. A elimination. A herólicia. Veja. Veja. Só mais uma vez eu estou aqui, balancei, mas eu continuei de pé, tentaram me destruir. E os sonhos que o Senhor tinha para mim, me jogaram no buraco para me parar, mas vou continuar. E se tudo está difícil, mas eu não desisto, eu vou cantando aleluia, aleluia. Podem falar mal de mim, mas eu vou prosseguir, eu vou cantando aleluia, aleluia. E se tudo está difícil, mas eu não desisto, eu vou cantando aleluia, aleluia. Podem me apedrejar, mas eu não vou parar, eu vou cantando aleluia, aleluia. Olha só mais uma vez eu estou aqui, balancei, mas eu continuei de pé, tentaram me destruir. E os sonhos que o Senhor tinha para mim, me jogaram no buraco para me parar, mas vou continuar. E se tudo está difícil, mas eu não desisto, eu vou cantando aleluia, aleluia. E se tudo está difícil, mas eu não desisto, eu vou cantando aleluia, aleluia. Pode me apedrejar, mas eu não desisto, eu vou cantando aleluia, aleluia. E se tudo está difícil, mas eu não desisto, eu não desisto, eu vou cantando aleluia. E se tudo está difícil, mas eu não desisto, eu não desisto. Mesmo que não haja fruto na videira Mesmo que não haja flores no jardim Até mesmo que a figueira não floresça Nem chova na terra e nem a erva cresça Há um Deus do céu olhando para mim O que eu não posso é ficar calado Estando feliz ou mesmo atribulado Ainda louvarei seu nome mesmo assim Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é Rei Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é Rei Mesmo que o fruto da figueira minta Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas no curral Mesmo que na terra sobrevenha o mal Louvarei a Ele na paz ou na guerra Louvarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Ele é Rei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Sim, Ele é o meu salvador Se eu tivesse asas pra voar Se eu tivesse asas pra voar Voaria o encontro de Deus E quando eu chegasse lá Eu diria assim Jesus eu te amo demais E nunca vou te deixar Pois o amor que eu sinto Não dá pra explicar Por isso eu te amo demais Sentir esse amor E nunca mais vai deixar Se eu tivesse asas pra voar Voaria o encontro de Deus E quando eu chegasse lá Eu diria assim Jesus eu te amo demais E nunca vou te deixar Pois o amor que eu sinto Não dá pra explicar Por isso eu te amo demais E nunca vou te deixar Esse amor é tão grande Dentro do meu coração Confesso não dá pra explicar Confesso não dá pra explicar Meu irmão Mas se você aceitar Vai sentir esse amor E nunca mais vai deixar E nunca mais vai deixar Mas se você aceitar Vai sentir esse amor E nunca mais vai deixar Se eu tivesse asas pra voar Se eu tivesse asas pra voar Eu comparo a vida De um homem sem Deus Uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Se eu viver é triste Se eu viver é triste E tão cheio de dor Seus dias turbados Sem consolação Assim é a vida De um homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida De um homem sem Deus Pobre e miserável Só pensa em pecar Assim é a vida De um homem sem Deus Pobre e miserável Só pensa em pecar Já fui um perdido Pelo mundo afora Eu não tinha paz Nem consolação Cheio de problemas Tão desanimado Tão desanimado Meu viver Tristonho Triste Solidão Hoje sou um crente Já não vivo ao léu Tenho meu caminho Que vai pra sinão Assim vou cantando Almejando o céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida De um homem sem Deus Pobre e miserável Só pensa em pecar Assim é a vida De um homem sem Deus Pobre e miserável Só pensa em pecar Assim é a vida De um homem sem Deus Pobre e miserável Só pensa em pecar Se está tudo obscuro E não tem saída pra você Se o abismo é tão profundo E não tem pra onde correr Tantas lutas têm passado Espinhos têm atravessado Caminhos que são labirintos E não tem saída Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz Em meio à escuridão E essa mesma luz Vai ajudar você Basta você chamar Que vem te socorrer Vida se deserta Ele vai te tirar Águas cristalinas Irão transbordar Esse é o Deus que morreu Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida Ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas e luz Pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto E desse labirinto Você vai sair Eu também passei por essa situação Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz Em meio à escuridão E essa mesma luz E essa mesma luz E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar Que vem te socorrer Que vem te socorrer Espinhos e flores Espinhos e flores vão se transformar Espinhos e flores vão se transformar E desse labirinto E desse labirinto Você vai sair Eu venho Eu te falar De um Deus tremendo Que está Em cima No céu É o santo Verdadeiro Meu herói O meu guerreiro É o Deus De Israel Este Deus está aí E você pode sentir Sua glória É envolver Envolver Este lugar Entra agora Nesta nuvem Conheça mais De ti Meu Deus E tua vida Com certeza Irá mudar Ele é quem se abaixa Para ver a terra Nunca perdeu Sequer uma guerra Derrota o inimigo De seu povo Arranca a doença Deixa tudo louro Quando ele ordena Faz o mar se abrir Operando ele Quem vai resistir A ceia com o crente Dentro da fornalha E no seu sistema Nunca houve falha Esmaga o inimigo Derrota o inimigo Derruba a muralha Quando ele ordena Até a terra Para Hoje a tua vida Ele vai mudar Sinta ele aí Onde tu estás Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Ele é quem se abaixa Para ver a terra Nunca perdeu Sequer uma guerra Derrota o inimigo De seu povo Arranca a doença Deixa tudo louro Quando ele ordena Faz o mar se abrir Operando ele Quem vai resistir A ceia com o crente Dentro da fornalha O inferno treme Quando ele fala Esmaga o inimigo Derruba a muralha Quando ele ordena Até a terra Para Hoje a tua vida Ele vai mudar Sinta ele aí Onde tu estás Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Ele vai Ele vai Ele vai Hoje a tua vida Ele vai mudar Erga tua mão E adore-o nesta hora Chega de derrota Agora é só vitória Agora é só vitória Erga tua mão E adore-o nesta hora Chega de derrota Agora é só vitória É só vitória Lágrimas que descem do seu rosto São marcas de desgosto E quem tanto já sofreu Lágrimas que molha a sua vida Parece não ter saído É fruto É fruto do que se perdeu Foi como eu Caído e humilhado Sem ninguém Mas Deus olhou do céu E viu em mim alguém Alguém que estava caído E desprezado Foi assim Deus me viu E te ver também E hoje vai chegar Te abençoar pra sempre Amém Só ele pode mudar O cativeiro Hoje o seu sofrimento Vai chegar ao fim Pode ter certeza Deus estar aqui Já enxugou Suas lágrimas E toda dor Ele já fez sair Receba a vitória Agora em suas mãos Os seus inimigos Envergonhados estão Pois Deus te abençoou E te colocou Junto com os campeões Meu amigo Jefferson Alves Foi como eu Caído e humilhado Sem ninguém Mas Deus olhou do céu E viu em mim alguém Alguém que estava caído E desprezado Foi assim Deus me viu e de verdade E hoje vai chegar Te abençoar pra sempre Amém Só ele pode mudar Só ele pode mudar O cativeiro Hoje o seu sofrimento Vai chegar ao fim Pode ter certeza Deus estar aqui Já enxugou Suas lágrimas E toda dor Ele já fez sair Receba a vitória Receba a vitória Receba a vitória Agora em suas mãos Os seus inimigos Envergonhados estão Pois Deus Pois Deus te abençoou E te abençoou E te colocou Junto com os campeões Você é campeão Você é campeão Você é campeão Você é campeão Que eu te fez Você é campeão Que eu te fez o vencedor Que eu te fez o vencedor Se você está doente Ele te cura Se você está com muitos problemas Ele resolve Se você está sofrendo Chorando pelo caminho Eu sou Jesus, o Senhor Você não está sozinho Ele é o Deus do passado É o Deus do presente Com uma palavra Ele mexe com a gente Ele é Jesus O princípio e o fim Quem busca a sua presença Será atendido Recebe poder E recebe abrigo É só o Senhor Que pode fazer assim Se você está orando Pelo seu filho E pensa que a sua oração Não vai ser respondida Aonde seu filho estiver Na rua ou em qualquer lugar Eu sou Jesus A sua presença A sua presença será atendido A sua presença será atendido Recebe poder E recebe abrigo É só o Senhor Que pode fazer assim Ele é o Deus do passado É o Deus do presente Com uma palavra Com uma palavra Ele mexe com a gente Ele é Jesus O princípio e o fim Quem busca a sua presença A sua presença será atendido A sua presença será atendido Recebe poder E recebe abrigo É só o Senhor Que pode fazer assim A sua presença será atendido Deus Estou aqui Vim falar de mim Deus Eu já sofri Já chorei demais Deus Eu preciso Do seu abraço Deus Deus Pra aliviar O meu cansaço Deus Me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Deus amando o seu sangue Ali na dura cruz Deus E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Implora Por salvação Deus Deus me aceita de volta Sei que não mereço Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Derramando o seu sangue Ali na dura cruz Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Escute a voz Do meu coração Que desesperado Implora Por salvação Deus me aceita de volta Deus me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Derramando o seu sangue Ali na dura cruz Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Implora Por salvação 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 Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza Deus já vai chegar Com o seu poder Toda a sua dor ele vai estar Ele vem te socorrer Tirar da solidão um desespero Que não tem fim Tente fazer com isso Eu vou te tirar da dor Te fazer feliz Sei que não dá nada fácil Os pensamentos às vezes Tem só pra te sufocar Fazendo o retorno ao passado Que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória Pra você aqui, irmão, neste lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível Tudo ele pode fazer Veja que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar Sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória, irmão, pra você Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza que eu vou te ver Já vai chegar Já vai chegar Com o seu poder E o seu poder Toda a sua dor Ele vai ser Ele vem te socorrer Tirar da solidão um desespero Que não tem fim Nem te fazer com o seu poder Nem te fazer com o seu poder Vou te tirar Da dor Vou te fazer feliz Sei que não dá nada fácil Os pensamentos às vezes Tem só pra te sufocar Assim por retornar o passado Que te traz lembranças E te magoar Mas Deus já decretou Vitória pra você Aqui, irmão, neste lugar E todo temporal de lágrimas Mas Deus vai fazer acessar Pra Deus não existe possível Ele pode fazer Ver é que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar Sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória, irmão, pra você Pois a prova já passou E agora é só vitória, irmão, pra você Pela manhã Eu acordo bem cedinho Pego a Bíblia e também o violão No horizonte o sol vem despontando E os pássaros cantando Fazendo festa no meu sertão É domingo, dia de adoração E eu pelo caminho cantarolando uma canção Quando da igreja vou me aproximando Ouço um grande barulho de glória a Deus Que linda um são Igreja simples Chão batido, carro humilde Mas ali nunca faltava O amor e a comunhão Hoje tudo está tão diferente Já não é como antigamente Que saudade dos irmãos Casinha velha Casinha velha e estrutura de madeira Cobertura de esteira Feita de barra e capim Pode ter algo mais bonito neste mundo Onde tem amor profundo E jamais vou te esquecer Casinha velha Casinha velha que já foi apedrejada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Casinha velha Sem calçada, sem baranda Casinha humilde As saudades que restou Casinha velha Casinha velha e estrutura de madeira Cobertura de esteira Feita de barra e capim Pode ter algo mais bonito neste mundo Onde tem amor profundo E jamais vou te esquecer Casinha velha que já foi apedrejada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Casinha velha Casinha velha Sem calçada, sem baranda Casinha humilde Só saudades que restou Casinha velha Sem calçada, sem baranda Casinha humilde Só saudades que restou Só saudades que restou Fui liberto pelo sangue Fui liberto pelo sangue de Cristo De Cristo Jesus De Cristo Jesus Cristo Jesus Seu nome é Santo É o Senhor Rei da Glória É poderoso Sempre em mim dá vitória É Cristo Jesus É Cristo Jesus Cristo Jesus É Não vivo triste Eu estou sempre alegre Tenho certeza Sei em quem tenho crido Jesus é lindo Sempre vence Não perde Liberta, salva E encontra o perdido Aleluia 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 Eu vivo quento, louvo exalto a Cristo Eu fui liberto pelo sangue de Cristo, de Cristo Jesus Cristo Jesus Seu nome é santo, é o Senhor, rei da glória É poderoso e sempre me dá vitória É Cristo Jesus Cristo Jesus Não vivo triste, estou sempre alegre Tenho certeza, sei em quem tenho crido Jesus é lindo, sempre vence, não perde Liberta, salva e encontra o perdido Vamos cantar! Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Com tantas incertezas Que tem assolado o meu coração Num momento certo as promessas vão se cumprir Mesmo que as circunstâncias digam não Não posso me esquecer que quem me prometeu foi Deus Por isso eu não vou temer E se a luta chegar eu vou vencer Pois sei que Deus vai me ajudar Pois Ele nunca deixa um justo perecer E se alguém se levantar contra mim Vai ter que se entender com Deus Pois Ele é fiel pra cumprir o que me prometeu No momento certo as promessas vão se cumprir Mesmo que as circunstâncias digam não Não posso me esquecer que quem me prometeu foi Deus Por isso eu não vou temer E se a luta chegar eu vou vencer Pois sei que Deus vai me ajudar Pois Ele nunca deixa um justo perecer E se alguém se levantar contra mim E se alguém se levantar contra mim Vai ter que se entender com Deus Pois Ele é fiel pra cumprir o que me prometeu Pois Ele é fiel pra cumprir Pois Ele é fiel pra cumprir o que me prometeu Pois Ele é fiel pra cumprir o que me prometeu Eu vivi dentro disso De um calabouço Aprisionado Sem poder sair Para mim Era o fim do mundo A vontade Era sair dali O inimigo Que fez de tudo Pra minha vida Acabar Mas Apareceu um homem Que estendeu a mão Para me ajudar Pois Jesus O Nazareno Pois Jesus O filho de Deus Pois Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Pois Jesus O Nazareno Pois Jesus O Filho de Deus Pois Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração Batia forte Como quem diz É o fim Pensei Tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu Mas quando eu estava chorando Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Eu estou contigo Sou eu Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Pois Jesus Pois Jesus Pois Jesus O Nazareno Pois Jesus O Filho de Deus Pois Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Pois Jesus O Nazareno Pois Jesus O Filho de Deus Pois Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro Que me amou primeiro E a vida me deu Pois Jesus O Nazareno Pois Jesus O Filho de Deus Pois Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Me deu Me deu Me deu